Queria também ter Baroni Love Flag Olá galera Você iniciou o vídeo? Já Você não clicou no botão? Já Você acha que eu não? Bom Acender a luz O Baroni já iniciou esse vídeo Provavelmente ele coloca lá Eu tô sozinha feliz Mano Essa minha vida É uma aventura Essa minha Nossa Que doce bonito Olha eu sou uma grande palhaça Que toda vez eu falo que eu não vou mais Acompanhar ele, não vou mais acompanhar a Natália Natália dessa vez não está Mas ela tá acompanhando a ele Mas estou acompanhando a ele A gente começou com o meu e terminou no meu dia ainda Eu como uma grande amiga Dono-se a minha amiga pra errar junto comigo Ficando fantasma sozinha Ela só me leva pra essa coisa, né? Gente Não, engraçada Não, olha aqui Eu já perdi as contas Ela só me leva pra errar Só pra errar Não Pra chegar com a coisa boa Ninguém me leva Você para Oh, você para Para que coisa de progresso Ela chama sim Chama É porque a gente trabalha A gente trabalha tanto Porque a gente também merece Os dias de glória Vocês concordam comigo? Eu concordo Eu sei E a gente trabalha aproveitando o amor Isso é só adquirindo Love Bot Eu nunca mais Não, foi o seu primeiro tardezinha, né? Foi Provavelmente esse vídeo Provavelmente esse vídeo vai ser solto no Barone Love Funk Então eu e a Isa já soltou o vídeo lá no Barone Barone, ó Lá no Barraco do Barone Sobre tardezinha Quem quiser assistir, vai lá no canal E é isso, gente O vídeo tá muito engraçado Tá muito bom Mano No Jeep Mas era os conteúdos que vocês nunca viram Porque coisa de moto Tipo, conteúdo completamente diferente do que a gente comecei Sim A gente costuma soltar Conteúdo de moto assim Não, amiga Tipo, se teve É tipo Não, tipo De evento assim Não teve Não, de evento não A gente é inovadora, né, meu amor? Esqueça Esse é o meu bem Não, mas sério Foi muito da hora O que você achou de ter de ter minha amiga? Dá um breve resumo Olha Assim Eu achei muito legal Porém, muito barulhento Ah, assim Eu gostei do horário que a gente foi embora Assim Porque, tipo Eu já tinha Eu já tinha Para Eu queria ter ficado mais, amiga Gravei Espera aqui Queria ter ficado mais Eu queria Eu queria ter ficado mais, gente Ó Foi o meu primeiro tardezinha Eu nunca tinha ido Já fui chamada Nossa, foi o nosso primeiro tardezinho Assim Bate Bate Foi o meu primeiro tardezinho Eu já tinha sido chamada Né Mas eu nunca tinha ido Chamou Mas eu nunca tinha ido Entretenimento Camila Depois de uma dose Duas, três, dose É a terceira É a minha quarta dose Eita Enfim Entretenimento Eu já tinha sido chamada Porém, eu nunca tinha ido Quanto de gravar Eu tô bêbada Eu quero gravar Esse é o bom Enfim Danela, a gente vai para a praia Se você A gente vai para a praia? Oxe Você não tá sabendo Como se a gente vai para a praia? A gente vai puxar A gente vai para... Por que a gente vai de malicunha? Isso aqui é toda gente, viu? Eu acho que eu trouxe Minha coberta Minha mala Isso aqui é a minha mala A segunda prática A minha bolsa A minha mala Só faltou minha coberta Já estou preparada Jennifer que me aguarde Ela ligou e falou Amiga, eu vim para a minha casa Eu falei Oxe, tô indo Não Ainda me leva junto Oxe, óbvio Você acha que... Ela ainda me leva junto Você acha que eu vou te deixar? Lindo, pinha Jamais Vai Jamais Jamais Se for para errar Eu erro Mas junto com ela Ainda me leva no erro Óbvio Ela erra e me leva no erro Fora que eu não trago só ela Eu trago de comboio meu irmão ainda Que é para errar por completo Para errar mais ou menos Se não for um erro Tipo Só um erro Esse trio, meu Deus É risada o dia todo, gente Vocês não estão entendendo É risada o dia inteiro A gente... Se só ele esquentar Certeza que é o nosso trio Queria que a tia da gente tivesse aqui Eu não conheço ela pessoalmente Não? Nossa, ela é... Não, minto Eu já vi ela na... Acho que na coisa da Lola Amiga, ela é a N Amiga, você quer ficar bem de costas Para o lustre Como assim? Você está pedindo para a luz estourar, né? Estou foscando meu brilho? Calma aí Que eu vou mudar de lugar Estou foscando Perdão Vou mudar Eu preciso sentar agora Que me deu um... Deu um o quê? Me deu um... Gente, eu vou falar a verdade para vocês Assim Camille comentou comigo Que ela está afim De errar hoje Ele está afim de errar Mas é um erro específico E um erro que tipo Estava perto de mim Posso falar? Não Começa com... Não, é sério Não fala Aumentar o voucher Eu não estou afim Não, mas é dois Hã? É dois Como assim dois? Não está bloqueado Começa com... Não, não fala Está longe A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, N, N, O, P, Q, E, S, T, C, Z, L, L Não, é tipo assim, ó Não, vai explicar Um... Não, não vai explicar nada não Vai explicar sim Agora você começou Você termina O barulho não vai gostar desses conteúdos, viu? Olha O público vai gostar desses conteúdos, tá? Entretenimento Camille, depois de quatro doses Nossa, entretenimento puro, gente É porque ela fala tanta coisa Ela fala tanta coisa Ela fala tanta coisa para mim Que vocês não têm noção Sem ficar se sobendo de tudo Amanhã ela se arrepende de tudo que ela falou Amanhã ela vai se arrepender de tudo Tá bom, eu vou falar Ó Um Um desses Estava muito perto de mim hoje Porém, eu não sou aquelas meninas Tipo... Gente Uma dica Ele tem um fusca vermelho Meu Deus E ele foi para a tardezinha Você já me entregou E ele perdeu a conta Ah, você já me entregou Não, eu não falei A charada Tá bom, vai Aí tem que me mandar uma mensagem Enfim Ah, é isso, gente Eu não tenho muito o que falar Porque ela já me entregou, entendeu? Não, e o outro? Não, o outro é uns 500 Porque é um trampinho de antigo Evoke Entendeu? Não é só Evoke Evoke do Kevin Aí é moiado Velar É Velar ou Evoke? Eu não vou dar muito É Velar ou Evoke? Eu não vou especificar muito, não É Velar ou Evoke? É Porsche Porsche azul Mano, eu vou me arrepender muito 0, 1, 0, 12 Ai, isso é tudo culpa do Gin Sem Gin Com Gin Sem ele Enfim Eu só queria mais uma companhia aqui Para errar por completo Que é a Sarah A Sarah é com a gente Mano Mano, imagina Ah Falar o negócio Deixa quieto Pera, é o que? Eu Sarah Mas é o que? Calma, eu vou gravar e eu Você fala O que? Pode falar Pode? A Ana e a Sarah, gente Faltou só elas duas Ana tá solteira, gente Para quem não sabe Ana tá solteira Vou soltar mesmo Não tô nem aí Mano, imagina a Ana de volta no canal Vocês gostariam de ver o 3,000 metros de volta no canal? Eu gostaria Agora eu vou Agora você tocou no assunto Eu vou falar E aí você tá com planos Porque A duplinha E o Baronex Baronex não Porque é apelido dos outros Baronelson Estamos com planos Muito top De barraco Desculpa O projeto em si E Queremos incluir a Ana Luísa nisso Porque é algo tipo Basta a Ana Luísa Querer participar Entendeu? Está feito o convite para você Então se vocês apoiam Já manda me assistir para ela no direct Encaminha o link do vídeo Fala Sei lá Ana volta para o barraco Ana volta para participar dos vídeos Isso Enfim Estamos com vários bagulhos De 1,000 metros de volta Muito foda É um bagulho que envolve viagem Já vou deixar Se o Baronex não explana Uma dica RJ RJ Se o Baronex não está explana Enfim Eu acho que eu não vou dar muita dica não Tá bom É gente Vocês vão ver os próximos capítulos Vocês querem a Ana Luísa nisso Então aguarde O trio meu meta no RJ Vai causar muito Eu só tenho isso a dizer Enfim Finalizo o vídeo Ai gente é isso Vou finalizar Camille Camille É apaixonada pelo Nino E ele está bloqueado Pou Pou Olha quem chegou Tomando de assalto Filme nós